Olha, vamos pegar a Espanhola. A Espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo. E acabou como que por encanto. Acabou, foi subindo, subindo, subindo o número de mortes. Acabou. Acabou. Como acabou a peste negra que matou um terço do mundo então conhecido na Europa, na Idade Média, e outras epidemias de cólera, de varíola, que já aconteceram no mundo. Mas então era inacreditável que em pleno ano de 2020, no século XXI, viesse uma pandemia que fosse afetar o mundo inteiro. E esse foi, eu não vou dizer que foi o principal fundamento do ano de 2020. Foi o único fundamento. Todo mundo, todas as ações, todos os mercados, todas as atitudes, todas as decisões empresariais se basearam na Covid-19. Sempre tem uma oportunidade. Mesmo em qualquer situação, existe uma oportunidade. Claro que a oportunidade maior é o mercado de renda variável. Por que o mercado de renda variável? Se a economia perdeu muito em 2020. Mas acontece que as taxas de juros no mundo inteiro se aproximaram de zero e em alguns países ficaram abaixo de zero. Então, por isso que o mercado de ações recuperou e acabou, por incrível que pareça, fechando o ano de 2020. Ele teve uma recuperação em V. Ele caiu no auge do pânico do coronavírus, do novo coronavírus. A bolsa caiu, caiu, caiu e se recuperou. E o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank, também diz a mesma coisa, que vai manter uma política de taxas baixas. Além disso, o mundo está sendo inundado de dinheiro. Falava-se num pacote agora de 900 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E agora o Joe Biden deve inundar o mercado de dinheiro, injetando 3 trilhões de dólares na economia. Sobra dinheiro. As pessoas não estão comprando muito. Estão investindo com medo do futuro, com medo da Covid-19. Enfim, criou um medo muito grande esse ano. Que pode-se morrer a qualquer momento, que pode-se deixar a família sem renda. Enfim, foi um ano excepcional na história da humanidade. Aósain O Alsoino O E O A